Iniciamos mais um No Secreto e hoje a gente tem uma convidada super hiper especial que vai trazer aqui pra gente conceitos, paradigmas quebrados. A gente vai desmistificar a fé juntas. A nossa convidada de hoje, ela é muito amada por nós, mulheres. Muito, muito, muito esperada por nós. Veio direto da África e a gente conseguiu laçar a Ruth Catali. Coloca ela aqui hoje junto com a gente, de frente com a gente. E a gente tá até nervosa. Porque é tanto assunto, é tanto assunto, é tanto assunto, porque a gente tá um pouco tensa aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ah, obrigada. Olá, mana. Olá, Ju. Não tô acostumada a te chamar de Juliana. É, é isso. Olá, Tati. Olá. É uma alegria muito grande pra mim estar aqui. É uma honra muito grande estar aqui. Ainda mais pra acrescentar algo que tem a ver com a verdade da Palavra de Deus e não sou que algo que me apaixona muito. Eu acredito que eu nasci pra isso. Então, pra mim é uma alegria muito grande. Pra mim é como um banquete. E é isso que eu vejo. Um banquete servido, não só pra nós, mas pra todos aqueles que nos acompanham nesse podcast. A gente falava muito, né, de sentar à mesa, trazer Jesus pra mesa, a gente compartilhar o pão, o vinho novo. E esse dia tá sendo muito especial, assim, de ter você aqui, de saber de tantas histórias profundas, de entender, assim, um pouquinho do que tem te movido. O que Deus tem te tocado, pra que a gente realmente tenha esse senso de urgência com a implementação do reino aqui na Terra. É muito interessante colocares assim. Porque eu me lembro de, um tempo atrás, eu tive uma visão onde eu vi mulheres que carregavam coisas. Mas não eram coisas ruins, eram coisas boas. Só que eram coisas desgastadas. E elas estavam cansadas. Elas avistavam a sombra de longe, mas não tinham mais força pra ir ao encontro da sombra, buscar renovo, se restaurar. Porque cada uma carregava nas suas trochas, nas suas coisas, desculpas, argumentos, motivos pra não continuar a caminhar. Então, uma tava sentada, outra com a perna cruzada, todas em posição de descanso. E eu me lembro que eu avistava de longe e eu gritava, levantem, continuem, levantem, continuem, olhem pra sombra, continuem. Então, acredito que isso tem me movido. Olhar essa geração, não só de mulheres, mas de pessoas, jovens, adolescentes, homens, pessoas, mas principalmente mulheres. Porque Deus me deu algo com mulheres que eu não consigo entender. Já cheguei até a questionar a Deus. Que negócio é esse que o Senhor me deu com as mulheres? E o Senhor disse, eu te marquei demais. É por ter te marcado que eu tenho levantado você pra marcar outras pessoas também. Porque você só marca, só uma mulher marcada pode marcar as outras, né? Então, é isso que eu faço. É isso que me move. Levantar o exército e dizer, levantem, não parem, continuem, olhem pra sombra e vamos. Então, isso me move. E aí a sombra é o próprio Cristo. Que está ali como a fonte da vida, a fonte do renovo, a fonte da cura, de todas as respostas. Costumo dizer que não importa a pergunta a Jesus, sempre será a resposta correta. Então, isso me move, isso tem me movido e tem sido maravilhoso. E desde quando? Conta a sua história. Como começou? Então. E se mover? Eu nasci num lar cristão. Os meus pais são pastores. Mas eu não fui sempre cristãzinha. Então, eu tive muitos dilemas com Deus. Muitos dilemas com a palavra. Eu não gostava dessa coisa do ser de Deus. Porque pra mim, Deus era frio, pra mim, Deus era irresponsável, pra mim, Deus era indiferente, pra mim, Deus amava todos os outros continentes, menos o continente africano. Pra mim, Deus amava todos os outros povos, inclusive ele tinha povo preferido. Na minha cabeça, os brancos eram preferidos e os negros não eram tão. Então, eu gastava muito tempo a perguntar o que o negro fez de tão ruim pra ver tanta tragédia ao longo da história e não só. E ainda mais nascendo num contexto de guerra. Então, eu vi um pouco da guerra. Eu tenho marcas da guerra. Eu não conseguia compreender. Um Deus tão poderoso, um Deus tão capaz, um Deus tão intenso, que vê tanta coisa acontecer e ele não se move. E em detrimento a isso, como filha de pastores, eu via o meu pai e a minha mãe trabalhando muito na obra. Então, eu só via os ônus do ministério. E tudo que eu queria era ser tudo menos, menos ser, meu Deus, líder cristã da igreja, assim, conduzir. Deus me livre, na minha cabeça, não. Eu só via esse lado, essas sombras do ministério. Então, e me irritava, né? Costumo dizer isso porque a nossa casa não é aquele lugar como o posto Ipiranga. Sabe onde tem um remédio? Na casa do pastor Daniel. Sabe onde tem uma manta? Na casa do pastor Daniel. Sabe onde tem uma comida? Na casa do pastor Daniel. Sabe onde não sei o que? Na casa do pastor Daniel. Aquilo era muito chato. E você vendo também o lado humano, né? Dos seus pais, como qualquer outro. Não, na verdade, eu jogava tudo mesmo na culpa de Deus. Ah, é? Por que que Deus não levanta outras famílias pra ajudarem também tudo? Eu só tenho que ir nas costas dos meus pais. Sim. Por que que eu não posso ter dois pares de sapato? Por que que eu tenho que ter só um? Nossa, gente. Por que que eu não tenho que comer dois pedaços de carne? Por que que eu não posso comer dois pãs? Se eu quero comer mais uma vez. Por que que eu não posso repetir? Eu quero comer mais uma vez. Por que que eu não posso? Por que que eu não posso dormir sozinha numa cama? Por que que eu não posso sentar à vontade de só sentar? Tenho sempre que levantar. Tem sempre alguém que tem que vir. Por que? Na minha cabeça, Deus estava usurpando um pouquinho de plenitude que tinha na minha família. Por que que Deus escolheu os meus pais? Essa era a minha cabeça. O que tem de bom, eu tenho que dividir. Então, por que? Porque, então, eu não gostava muito de Deus, assim. E aí, eu me escondia nessa redoma. Eu era filha de pastor, sim. Eu vestia roupa comprida. Eu não era indecente. Eu ia na igreja todo domingo. Até porque, se não fosse, eu ia ficar de castigo. Não ia almoçar. Eu acordava para os cultos martinais. Mas eu sabia como estava a podridão do meu coração. Os questionamentos que eu tinha. Os meus medos e os meus traumas. E eu não gostava de Angola. Eu não gostava de Angola. Porque, para mim, eu olhava, estava tudo errado. Tinha alguma coisa ali. Eu queria fazer justiça própria. Eu tinha fome de justiça. Só que havia algo forte dentro de mim que eu não conseguia entender o que era. E, ao mesmo tempo, tinha coisas que eu não podia perguntar. Porque eu vim de uma igreja tradicional. É pela fé, menina. Ora. Tem que orar. Ora. Isso é demônio. Ora. É só orar. Orar. Está tudo na Bíblia. Vamos orar. Então, eu fui assim até os 14. Até que eu sofri bullying. E eu lembro que cada mistério começou a se desfazer. E o mistério do Deus não gostava. Afinal, aí eu fui descobrir que Deus não gostava tanto. Sou dos brancos. Ele também gostava dos negros. Porque um menino de olho azul gostou tanto de mim. E ele fazia a questão de estar perto de mim. E foi esse moço que me deu o primeiro selinho. Ele tem um olho azul, azul. Eu me lembro até hoje que ele foi falar para os colegas. Aquela menina. Eu gosto muito da Ruth. Eu gosto muito da Ruth. A Ruth é isso. Aí começou a elogiar e tudo mais. Aí as minhas amigas viram e disseram. Sabias que o fulano de tal gosta muito de você? Eu disse. Sério? Mas ele é branco. É. Ele falou de você. Ele comentou. E um dia eu estava passando. Ele disse. Ruth, vem aqui. Vem na janela. E aí começou a falar. Enrolou aquele clima. Então, meu primeiro selinho. Com o rapaz branco. Falei. Nem tudo se perdeu. Peguei um branquinho. Tem algumas coisinhas aí que podem fluir. Podemos pensar na possibilidade de amar a Deus. Mas ainda assim. Então, meio que me aproximou. Ainda assim foi artificial. Porque eu não tinha nascido de novo. Eu era uma criatura. Eu não era filha de Deus. Eu não tinha nova identidade. Mais ou menos. Não. Isso aí começou. Que eu comecei a perceber as coisas. A partir dos 10 até os 14. Então, foram quatro anos de muita pressão. E eu lembro que eu não ria. Eu não ria. Eu não falava. Eu observava. Mas eu me comunicava. Eu não falava tanto assim. Não era oral. Deus me batizou mesmo, na verdade. Foram muitas cirurgias que eu tive que passar na mão de Deus. Costumo dizer que o bisturi de Deus nunca me largou. Mas eu não falava. Eu observava. Porque eu tinha um mundo aqui dentro. Eu me lembro de uma vez que eu fui debaixo de uma árvore. E eu comecei a pensar. Se eu não nascesse na família que eu nasci. Se eu não nascesse no país que eu nasci. Eu gastava umas quatro horas no meu mundo fazendo isso. E se alguém me adotasse? E se alguém me levasse longe? Eu tinha saudade de algo que eu não sabia. De coisas que eu não entendia. E eu sempre li muito. Eu queria saber sobre as outras coisas de outros mundos. E eu nasci num município que pra mim era pequeno. Tinha tanta coisa dentro de mim. Aquilo era muito pequeno pra mim. Eu me via explodir. As minhas amiguinhas assim. Falavam de coisas tão pequenas. Tão simples. E eu tinha perguntas. E eu me lembro de uma vez uma menina que disse. Mas por que você fala tanto como adulta? Por que você só faz pergunta de adulto? E eu lembro que eu olhei pra ela e disse. Por que você não faz pergunta de adulto? Às 14. Eu cheguei na escola. E como eu era diferente. Eu não fazia cola na escola. Então a moralidade estava ali. Porque eu observava isso na vida dos meus pais. Só que não basta ser moralmente correto. Não basta saber sobre ética. Não basta saber estar. Saber sentar. Saber comer. Qual é o prato? Qual é o garfo do peixe? Qual é o garfo da carne? Qual é o copo do suco? Qual é o copo da água? Isso não é suficiente pra entrar no seu. Não basta ser bom. Você tem que morrer e nascer de novo. E é isso que eu não era. Então eu era isso. Até isso já incomodava. Por causa disso eu sofri bullying. Ela pensa-se a mais correta. A mais isso. A mais certinha. Ela se sente superior. Ela está sempre a conversar com os professores. Os professores admiram. As professoras falam dela. Vamos dar uma lição nela. Duas turmas se juntaram pra me bater. E aí eu estava vindo à escola naquele dia a trazer. Então enquanto eu chegava alguém gritou. Ela está a vir. Vamos. Ela chegou. E começava a vir aquela nuvem na minha direção. Nesse mesmo tempo um professor saiu da turma. E disse. Que baderna é essa? Voltem pras vossas salas. Eu aqui do outro lado. E a nuvem de gente chegando pra me bater. E o professor no meio. Mas quando ele disse assim. Voltem pras salas. Que baderna é essa? Foi a minha primeira experiência com Deus. Mesmo ainda não sendo convertida. Porque eu vi o livramento da parte de Deus. Se eles viessem todos. A quantidade pra cima de mim. Não tinha uma lei que pudesse alguma coisa assim. Segurar aquilo. Então eles estavam ali com pau. Com pedra. Com as mãos. Com soco. Com tudo. Só Deus sabe. Se eu ia apanhar ali. Sofrer algum traumatismo crâniano. Sei lá. Só Deus sabe. E era muita gente. Mas naquele dia foi incrível. Eu nem fui pra sala. Voltei pra casa. Eu disse pra minha mãe. Ora por mim mãe. Porque tá acontecendo isso na escola. Eu disse. Não vou orar não. Você ora por você. Já está na hora. Quando a minha mãe fez isso. Eu vi. Eu me escondi debaixo do manto da espiritualidade dos meus pais. Desde que eu nasci. Eu não era cristã. Eu não criei em Deus. Eu não tinha relacionamento. Eu não tinha relacionamento. A oração deles. Isso. A oração deles. Eles são pastores. Eu sou filha deles. De alguma maneira. Tá tudo certo. Não recebo alguma coisa. Uma proteção. Tá tudo bem. Fiquei no lugar de descanso. Tá tudo tranquilo. De descanso não. Na zona de conforto. Tá tudo tranquilo. Até que isso. Aí ela disse. Vai orar. Eu fui mesmo orar. Só que o primeiro dia cheguei lá. Oh Deus querido. Poderoso. Santo. Daquele jeito gospeu. Que eu aprendi a ver. Até que na terceira vez. Quando eu fui orar. Eu disse. Olha. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou falar. Não vou fazer aquela oração bonita. Eu só quero falar como eu estou por dentro. E eu comecei a falar tudo. Eu sinto raiva. Não gosto quando meu pai tá lá pregar. A falar de amor. Porque eu não vejo amor. Eu acho isso. Isso de Angola. Acho isso. Isso da minha família. Eu acho isso. Isso de mim. Acho isso do meu povo. Não gosto disso. Não gosto daquilo. Quando eu fui descobrir. Eu tava muito tempo ali sozinha. A falar com Deus. E lágrimas rolavam nos meus olhos. Até que eu senti uma mão chegar. Eu ouvi os passos. E ele colocou a mão no meu ombro. Quando essa mão tocou o meu ombro. É como se todas as perguntas perdessem o sentido. Como se toda a fome me fosse arrancada. Como se toda a dor nunca existisse ali. Ele colocou a mão ali. Eu me vi morta antes. E quando eu me levantei. Depois daqueles passos que eu ouvi. Pela primeira vez. Eu me vi viva. Eu estava viva. Eu era uma pessoa então. Eu era uma. Agora sim. Pela primeira vez. Eu sorri. Eu tava sozinha. Eu comecei a chorar. Eu disse assim. O que é isso que tá acontecendo? Ele entrou. Dentro de mim. Aquela mão. Chegou. E sussurrou no meu ouvido. Você tem noção. Do quanto eu te amo. Você tem noção. Do que você representa pra mim. Não tem nada que doe em você. Que não tenha doído em mim primeiro. Não tem nada que você questione. Que eu já não tenha pensado primeiro. Não tem nada que você quer fazer. Que eu já não tenha feito primeiro. Eu só sei que eu me senti. Tão insignificante. Tão pequena. Mas ao mesmo tempo. Tão amada. Tão valorizada. E tão plena. Que pela primeira vez. Eu me vi. Eu me vi. E foi realmente. Como se tudo que não tinha cor. Aquilo que é preto e branco. Quando eu levantei. Eu acho que eu enxerguei. Pela primeira vez. A beleza que era. O país onde eu estava. E pela primeira vez. Quando eu levantei. Daí eu corri. Até hoje eu lembro. Eu não andei. Eu voei. Quando eu cheguei em casa. Eu disse pro meu pai. Não fui pra minha mãe. Eu disse pro meu pai. Eu quero me batizar. Ele disse. Por quê? Porque meu pai é pastor. Ele queria ouvir. Por quê? Ele queria saber. Se eu estava emocionada. Se eu queria o quê? Até porque. Até eu fugia do batismo. Ruti. Você tem que se batizar. Eu falava. Tá bem. Vamos orar. Vamos ver. Vamos ver. O tempo todo. E ele disse. Por quê? Eu disse. Porque ele me achou. Porque eu lhe vi. Porque eu sei como ele é. Porque agora eu amo ele. Porque eu quero ele. E eu quero viver pra ele. Ele não falou mais nada. Aí começou a catequese. Me batizei. E comecei a escrever a minha história com Cristo. A partir dos 15 anos. A minha história com Cristo. A sua experiência. A minha experiência. As minhas marcas. As minhas pequenas que começaram pequenas. Ao longo da minha história foram se construindo. Em cada pedaço. Eu fui desconstruída. Fui reconstruída. Mas a minha história. As minhas marcas. A minha história de amor. Eu comecei a construir algo com Deus. É muito louco pra gente que não nasceu em lar cristão. Pensar que uma pessoa que nasceu em lar cristão. Se converte como a gente. Porque é uma conversão muito parecida. Eu me identifiquei. A gente se conhece. Eu já sei da sua história. Mas eu me vi. Quando eu me converti. Eu também. Quando ele nos encontra. Você fala assim. Nossa. Eu não tinha vida. Agora eu tenho. A gente fala. Nasceu em lar cristão. O pai é pastor. Não tem nada a ver. Aí a gente tem. Pecador. Como se. Como se. Como se o encontro. Fosse um privilégio. Que é do. Da pessoa que nunca teve contato com. Com o cristianismo. E não. Porque a gente tem ouvido. Muitas histórias. Muitas histórias. De filhos de pastores. Que tiveram. Esse encontro tarde. Mais pra frente. Com Jesus. Isso não é brincadeira. Quando tu colocas assim. Nós precisamos entender algo muito sério. Quando ele me encontra. Não importa quem vai me deixar. Quando ele já me encontrou. E ele está sentado comigo à mesa. Não importa quem se levanta dela. Sim. A Ju me perguntou. O que que me move? Isso me move. Eu. Às vezes as pessoas me perguntam. Ah. O que que te identifica? O que que te caracteriza? Eu sempre digo que eu sou. Uma mulher feita de. Gratidão e cicatrizes. Por que isso que me move? Ele me marcou. E ele continua a me marcar. Tem um filme que é. A mulher rei. Onde eu. Tem uma cena. Você vai assistir com pensamento crítico. Claro. Tem uma cena. Que eu acho interessante. Tem uma hora que elas ficam juntas. E começam a se mostrar as cicatrizes. Aí uma mostra outra. Uma mostra outra. Essa era do que? É extraordinário. É uma mostra. Ela fala. Olha. Essa foi quando eu venci. O não sei o que. Essa foi quando não sei o que. E é por. Não vou dar spoiler aqui. Mas é por causa de uma cicatriz. Que o filme todo se desenrola. Porque numa cicatriz. Está escondido um segredo. Um pedaço de uma coisa ali. Que depois tem que abrir. Tirar. Que é a prova. De que a menina. Era realmente filha. De uma das ali. Então já vou parar para não dar. Mas as cicatrizes. E elas começam a dizer. As tuas cicatrizes. Sabe uma coisa que eu vejo o mundo hoje dizer? Queremos ver os cicatrizados. Sim. E nós estamos nesse tempo. Sim. Onde os cicatrizados. Mostrar, né? Essas feridas. Você tem uma história com o Cristo. Queremos ver. Me mostra. Mostra as tuas cicatrizes. Apóstolo Paulo disse. Eu trago no corpo. Não falou na alma. Ele disse eu no corpo. Ele está dizendo eu apanhei. É cicatriz. Não me perturba não. Me deixe em paz. Porque eu apanhei por ele. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Os que vão morar no céu são os marcados. Amém. Porque marca é selo. Sim. E são as marcas da autoridade. Isso. As patentes. Isso. As patentes. Custa caro uma cicatriz, mas o quanto ela vale ouro para o reino. Isso. O que você suporta te dá estratégia. Mas aquilo que você supera te dá autoridade. Você só vai com os outros até onde você foi. A pergunta é. Que caminho você fez? E nós somos uma geração onde as pessoas compram muita coisa. Não nada contra os conteúdos e as coisas que se vende. Eu também vendo coisas. Ok? Mas tem muita coisa que se vende por aí. Você olha e fala assim. Você olha para a pessoa que está a vender. Gente, é lamentável. Ela quer falar de algo e vender algo sobre o qual ela não tem marcas. Não suportou. Não superou. Não tem marcas. Não passou o processo. Não compro. Não tem patente. Não tem patente. Já aconteceu com vocês aquilo de uma amiga está a vender algo. De tanto você amar a vida dela e comprar só por causa do propósito. Porque você conhece a história dela de superação. É sobre isso. É sobre isso. Nós queremos comprar a história por trás de quem está a vender. Não é só sobre o que está a se vender. Nós amamos a Cristo por causa da história dele. Nós amamos os profetas por causa da história deles. Amamos a palavra por causa da história da palavra. Olha a Bíblia. Esse livro que atravessa séculos e séculos. Best seller eterno. É sobre isso. É isso que muitos não têm. E nós vemos uma geração de cristãos desistindo muito rápido de tudo. Sim. Muito rápido. Muito superficial. Não gostei e não vou mais. Não gostei e não vou fazer mais. Não gostei e não quero mais. Mostra as tuas marcas. Deixa só eu ver. Porque alguns têm marcas que já cicatrizaram. É sobre isso que estamos a falar. Mas alguns têm marcas que ainda estão em processo de cura. Outras parecem que cicatrizaram. Mas se você mexer um pouco, sai tanto push que fede. E não tem a espera do processo se perdeu. Yes. Então assim, eu vejo quando eu me converti, faz uns 20 anos, a gente tinha uma coisa de exército. Generais de Cristo. Missão dada, missão cumprida. Ai, não concordo. Não tinha isso. Ai, eu não aceito. O que é pra fazer? Eu não aceito isso. E agora não. Agora não. Ah, então. Aí eu não vou. Aqui eu não entro. Aqui não tem ar-condicionado. Ali o pastor falou um negócio que eu não quis ouvir. E aí fica um fast food, né? Gente, sabe por que que eu me sentia mal com essa coisa dos meus pais servindo a Cristo no começo sem entender? Quando eu não entendia. O meu pai ia abrir mais uma igreja. Ele falava assim, tchau. Nos chamava a todos. Se eu não voltar, foi uma honra ser parte dessa família e ser vosso pai e ser teu esposo. Aí eu me perguntava, por que que eu tenho que despedir o meu pai sem saber se ele vai voltar? Ainda mais lá, né? Por que que Cristo tá levando? Por que que esse Jesus tem que levar o meu... E toda vez era ficar com o coração na mão e pensar. E se ele não voltar. Mas agora, Tati, você acha que ele se sentia mal? Isso era honra. Isso era honra. Eu amo a mensagem da cruz. Exército. Ah, exército. O general já morreu por Cristo, né? Eles vão pra guerra, eles pedem da família, né? Que honra poder morrer por amor a Cristo. Esses dias eu tava a ver um filme e o comandante deles e tal, ele pegou numa mina e tudo mais e o subordinado dele disse, chefe, vamos. Começou a lhe levar e ele disse, me solta. Não, me tira daqui. Eu tenho que morrer com os meus soldados. Vamos. Gente, porque não é masoquismo. Excesso de propósito. Porque se você não é capaz de morrer pela tua causa, você não é digno dela. E se você perceber quando Davi não foi pra guerra, o que aconteceu com ele? Ele tinha que estar lá. Então. Ele tinha que estar lá. Quando Deus te dá um chamado, você não vai pra guerra, você entra em guerra. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Você entra em guerra. Você mesmo. Vulnerável. Não tem como. A gente vê muitas pessoas fugindo de um chamado hoje. Por medo. Por isso. Ai, não quero me posicionar. Não quero passar vergonha. Na verdade, pra não abrir mão. Do seu conforto também, né? Tudo é pra não abrir mão do conforto, do lugar, do horário, né? Sempre tem um... Do seu self. Dos ídolos, né? Isso. Não abrir mão dos ídolos, né? E não dá pra fugir, né? E você falando em vergonha, sabe que agora me... Eu sei que vocês são as perguntadoras. É! Qual é a principal vergonha que você passou? Com Cristo? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Olha... A que vem na tua mente, assim, agora? Ah, sim. Eu acho que principalmente o enfrentamento de pessoas que eu amava. Isso não é vergonha. Isso é confronto. Mas você quis dizer uma vergonha que a gente passou. Por servir a Cristo. É. Gosto muito do apóstolo Paulo em Romanos, quando ele diz, a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quando nós nos manifestamos, nós sofremos enfrentamento, mas ao mesmo tempo precisamos superar alguns medos e ao mesmo tempo nós precisamos ter coragem de fazer algo que nunca pensamos em fazer. Algo que vai além dos meus limites. Eu acho que nós estamos diante de um tempo em que Cristo está a perguntar isso por nós. Veja, Cristo ficou nu. O Filho de Deus. O Filho de Deus não pode ficar nu. O Filho de Deus usa roupas reais. Ele é o filho do rei dos reis. E a vergonha que ele passa ao ser chicoteado, ao ser vaiado, quando ele está com sede, ao lhe entregar em vinagre, ao morrer como um escravo. Pior morte. O nível mais baixo que se tem. Nós pegamos isso e começamos a colocar numa balança. Para verificar se dá para nivelar com as dores que nós sentimos hoje, falando dessa cultura de guerra. Dessa capacidade de dizer, eu estou alistada no exército de Cristo. Comparado ao nível de vergonha. Não me lembro de ter perdido a minha roupa no meio das pessoas e as pessoas rirem da minha cara. Ainda não aconteceu. Se um dia acontecer, eu estou pronta. Não me lembro das pessoas rirem tanto da minha cara por algo que eu fiz. sem ter que me justificar ou me proteger ou me proteger a minha reputação. Até porque se você conhece a Jesus, você se transforma, você não tem mais reputação. Porque se você tem alguma coisa a perder, você vai servir a dois senhores. Vai sempre servir pela metade. Então eu creio que está na hora de passar vergonhas por amor a Cristo. Porque é aí onde você descobre que eu sou tão apaixonada. Quando nós estamos apaixonados, você faz coisas pelo seu marido, pelo seu amor. Vai na chuva, volta no lado. Põe um monte de coisa. Sobre o muro, escreve poema, meio muito cafona. Faz um monte de coisas. Então acredito que nós estamos nesse momento de começar a olhar e dizer, Deus... E passar vergonha por Cristo. Como que eles que eu faça? Como que eles que eu me declare para ti? O que te apaixona? Como eu posso capturar o teu coração, a tua atenção. E ver que o amado está te olhando e está falando, gostei. Gostei. É, a gente pensava... A gente estava tanta risada pensando nisso, né? Nossa, a gente ia passar tanta vergonha ali no programa. A gente ia começar a ter crise de riso. A gente não vai saber fazer a pergunta e depois da continuidade. A gente pensava tanto nisso. E aí, assim, quando eu comecei os louvores... Você vai cantar. Mas, gente, eu nunca fui música. Eu nunca... Não, eu vou passar vergonha. Se necessário, for. Tá aqui. É, eu fiquei reformulando, assim. Iá. Pensa... Iá, eu amo esse Iá. Tipo, o Iá dela é assim. Isso, isso, sabe? Tipo, lá na África. Iá, isso, isso. E... E eu vejo o quanto que é difícil romper. O quanto é difícil atravessar a sua carnalidade. Seu ego. Sabe? De ter aquele... Paulo fala assim, né? Aquele que está disposto a ser aprovado pelos homens, não pode ser aprovado por Deus. Acaso eu posso ser aprovado por Deus? Se eu quero a aprovação dos homens? Então... É a reputação, né? É a reputação. Se não for pra eu fazer muito bem, eu nem vou fazer, que eu vou passar vergonha. Não é? Isso. Quando... E ainda mais numa geração do like. Nós nos julgamos pelo like. Se me deram like, eu arrasei. Se me deram dislike, eu fracassei. Eu tenho depressão. Quem disse? Jesus ao se despedir dos seus discípulos em João capítulo 17, na oração sacerdotal. Eu gosto do que ele faz. Porque ele diz assim, Senhor, o mundo não vai gostar deles. Porque eles são meus, eles estão em mim. Então, Senhor, guarda-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. E que eles permaneçam unidos. Porque se eles permanecerem unidos, o mundo verá que são verdadeiramente meus discípulos. E eu gosto disso. Porque o que Jesus traz aqui? Ele diz assim, olha, vai dar tudo certo. Protegendo. Isso. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Então, que eles... Tem bom ânimo, né? Isso. Que eles consigam compreender essa verdade. Porque se tiver, vai dar tudo certo. Então, se tu até tem muito like de gente que não concorda comigo, alguma coisa tá desajustada. Observe isso. Alguma coisa tá desajustada. Amigo de Deus não pode ser amigo do mundo. É. Em agora nós temos um costume. Algumas igrejas... No nosso já, na nossa já, nós cortamos isso. O pastor Manoel Catano gosta disso, já cortamos. Mas tem igrejas, e no começo na nossa também tinha. Quando você tá pregada, a palavra tá muito boa. As pessoas começam a se levantar no meio da palavra e começam a colocar dinheiro. E elas dizem, eu tô a selar essa palavra na minha vida. É um amém com dinheiro. A gente entende. Então, a palavra é quanto? É, às vezes o louvor também. O louvor tá muito intenso. Nossa, e tal. Vai lá pegar um dinheiro, então vai entregando. Então, às vezes colocavam no chão e tal. Mas tem igrejas que já colocam ali um gasofilaço e vai colocando. Né? Eu quero selar a palavra e tudo mais. A ideia é essa questão. Do olhar, observar e pensar assim. Eu vou selar isso pra mim. Eu vou tomar isso pra mim. Faz sentido pra mim. Tomar posse. Tomar posse isso. Só que a questão é, eu me lembro de uma vez que eu tava pregada. Tinha muito selo. Começou a me... Não gosto. Você tá trazendo dinheiro, tá selando demais. Eu disse, gente, ninguém mais levanta. Tira esse saco daqui. Tá gostando muito. Você tá toda hora levantar pra vir selar. Tá dando dinheirinho pra vir selar. Tá gostando muito. Por quê? Se essa palavra deveria te deixar desconfortável. Descortar, né? Gente, e o confronto da palavra, eu gosto dele. Porque por mais dolorido que seja, eu estou a chorar e estou a rir. Sim. E eu tenho consciência do corpo. A esperança que produz. E eu digo, Deus. Então, se eu tô toda hora levantar pra ir selar a palavra... Peraí. Eu disse, gente, não selar mais. Tá bom, coisa de errado não tá certo, né? Eu disse, Deus, eu não quero que ele seja coisa nenhuma. Pega seu saquinho. Ninguém mais levanta pra selar nada. Porque ou você tá, sei lá, porque tá pensando que essa palavra é daquele teu amigo que tem te confrontado. Aquele teu vizinho que não veio. Aí você tá tão animado que você tá se preparando pra fazer uma revanche. Ô Ruth, você teve uma passagem sua, que até foi num culto seu que eu assisti, que você chegou a ter depressão e até pensou em atentar contra a própria vida. Não foi isso? Sim. Não foi depressão. Foi uma tristeza profunda beirando a depressão. Eu tentei me matar duas vezes. Isso. Foi nessa época que você tava buscando a Deus que você ainda não tinha. Foi nessa época. E a maior pergunta que quase me levou ao precipício, não. Eu fui no precipício. Eu escrevi uma carta de quatro páginas. É, eu lembro. Pedindo perdão pra minha mãe, fazendo um monte de coisa. Aquela coisa de pessoa que quer se matar, que quer ser generosa com quem fica. Mas o que é que eu... Eu queria ser útil. Sim. Eu não queria acordar, comer e dormir. Não. Queria ter um propósito. Não. A falta de propósito. Eu queria um propósito. Eu me lembro de uma vez que eu falei pro pastor da nossa igreja. Eu disse, olha, eu vou no monte, na Senhora de Monte. Eu não vou sair de lá até que Deus desça e fale comigo. Ele disse, vai fazer como? Vai comer o quê? Vai dormir? Eu disse, eu vou levar uma tenda. E depois fazer o quê? Aí eu comecei a restaurar todo o meu plano arquitetado. E ele muito sábio disse assim, olha, faça como o Espírito Santo te orienta. Sabe o quê que me despertou? O quê que o Espírito Santo me orienta mesmo? Não estava a me orientar. Na verdade, eu não estava a ouvir a voz dele. Eu queria fazer do meu jeito. Mas tudo isso era uma fome. É Agostinho que vai dizer que ele colocou em nós um buraco do tamanho dele. Apóstolo Paulo vai dizer que nós hoje o vemos em parte. Mas um dia o veremos face a face. É muito bom saber que tem um buraco dentro de mim que é do tamanho de Deus. É. É uma peça que é do tamanho dele que só encaixa quando eu tomei ele. João capítulo 15 diz isso. No versículo 5, Jesus diz, permanecei em mim. Porque sem mim, vocês não podem fazer muita coisa. Mas se permanecer em mim, eu em vós, poderes dar muito fruto. Eu não estava a frutificar, Tati. Sabe para uma pessoa que está dentro da igreja, o que mais entristece? Que às vezes até gera inveja, gera tristeza. É porque ela vê todo mundo a frutificar e ela não frutifica. Então ela começa a se perguntar, o que está errado comigo que eu não estou a frutificar? Você está fazendo aqui. Eu nunca fui gente de esquentar a cadeira. Eu nasci com um propósito. Eu não sou turista nessa terra. Todo dia que eu me levanto, existe uma agenda divina. E Deus colocou essa inquietação em você, né? Deus colocou. Existe uma agenda divina para mim. Existe uma escolta divina para mim que começa a me guiar. É por isso que às vezes eu faço um monte de plano e o meu voo acabou de ser cancelado. Eu estava para ir embora amanhã, vou depois da manhã. E eu comecei a rir. E você veio aqui? Hoje não era para estar aqui. O Senhor sabia que era para estar aqui. Porque há uma agenda para mim. Eu queria saber dessas coisas. Hoje eu tenho essa maturidade de entender. Hoje eu tenho essa coisa minha com o Pai. Quando desperta, você falou que você tinha uma mágoa com Deus por achar que com o povo da África tinha a questão da pele. O branco tem que Deus é mais legal com eles do que com a gente. Como que isso curou? Ah, o menino lá do olho azul. Ali passou. É, aí eu fiquei pensando. Deus não é tão mal assim. Ele é um pouco bom. Mas eu não era convertida. Mas mesmo sem ser convertida, Deus mandou uma cura. É, brincadeiras à parte. Isso foi uma coisa humana. É orgulho. O meu orgulho não estava mais tão ferido. E, gente, eu não era racista. Eu não odeiava os brancos de jeito nenhum. Eu só queria saber a diversidade. Porque entender a graça numa perspectiva interracial é um desafio muito sério. Porque como é que eu vou entender a graça no meio de negro, branco, índio, pardo? Entender a graça num país de brasileiros, onde muitas vezes eu via alguns brasileiros fazendo preconceito contra os nordestinos. É preciso sabedoria pra chegar ali nessa profundidade. Então, tinha coisas que tinham a ver com a graça, eu não compreendia. Eu queria perguntar. Mas aí, essa questão me abriu, essa questão do menino me abriu um leque de possibilidades. E aí eu comecei a questionar. Mas quando aquela mão veio, que inclusive continua, eu comecei a entender. A primeira coisa que eu disse no meu pai foi que eu queria me batizar e depois eu fui agradecer a minha mãe. E eu fui me lembrar que eu era uma filha ingrata. Eu não agradecia. Tudo que eu fazia era só questionar, era só ficar com dor, era só pensar, era só reclamar, murmurar. Era só isso. Eu não dizia pros meus pais obrigado, pai, obrigado, mãe. Depois eu comecei a entender que, na verdade, os meus pais tinham sido escolhidos. Que a minha família era especial. Contrário, né? Que bom que era posto de piranga. Que bom que era um oásis. No meio da guerra, a minha família era um oásis. O meu pai abriu uma farmácia sem ter feito medicina. E eu já cheguei a trabalhar como secretária na farmácia. E tinha filas e filas de pessoas que não tinham dinheiro pra pagar. Eu até hoje me lembro de gente vindo com o carrinho de mão pra levar. E aí o meu pai fazia assim, entregava um pouco de remédio. E era no chutômetro. Orava e falava a Deus em nome de Jesus. Não sei bem o que que tem aqui. E tem uma coisa que ele usava muito limão. Ele dava limão, dava remédio. Ele orava primeiro, santificava, entregava no meio da guerra. Deus operou tanto milagre. Que tinha vezes que ele não sabia qual é o remédio exato. Porque algumas coisas ele leu muito rápido pra entender. Mas ele administrava. Pessoas ficavam curadas. Isso era assustador. Pessoas ressuscitando. Sobrenatural. Então que bom que a minha família era esse oásis. Mudou a ótica, né? Até hoje. Eu chego no lugar onde eu cresci, onde eu nasci. E na província onde eu cresci também, onde eu fiz o ensino médio. E as pessoas dizem, você é a filha do pastor Daniel, né? Até hoje. Coisa linda. É a filha do pastor Daniel Catumbela. Até hoje. Um legado que transpassa os anos. Mesmo estando morto, meu pai continua a falar. De geração a geração. Então o que ele estava a gerar ali foi brutal. Mas depois eu entendi. Foi um privilégio. É por isso que depois eu desejei servir. Porque eu vi que era uma honra. E eu fui perguntar pro meu pai. O que é necessário? Qual é o padrão? Qual perfil eu tenho que desenvolver? Pra servir a Deus. Porque o trabalho de um sacerdote é queimar incenso. E eu queria queimar incenso junto com meu pai. Eu queria estar ali. Era um privilégio. Então eu comecei a desejar isso. Eu comecei a desejar isso. E lembro que eu comecei a trabalhar com as crianças. Depois eu fui trabalhar num grupo chamado de... Grupo de animação que cantava. Animava mesmo a igreja. Depois uma menina ficou doente da equipe de evangelização. E disseram. Ruti, você não quer substituí-la? Vamos ali numa aldeia. Vamos fazer missões. Vamos ficar lá no final de semana. Você quer ir junto? Então eu já sabia. E eu estava nesse... O que eu faço pra servir também? Eu quero queimar incenso. Eu quero agradá-lo. A quem muito foi perdoado... Muito se ama. Olha, eu acho que eu queria... Eu queria dizer assim que eu entendi o que eu... Eu queria me declarar pra ele. Eu não quis saber de mais nada. Eu queria me declarar pra ele. E aí eu disse, eu vou. Eu vou. É por isso que às vezes as pessoas fazem, inclusive, sacrifícios. Muito errado às vezes. Mas eu no desejo de... Ele foi tão bom comigo. O que eu posso fazer pra agradecer? Eu posso me entregar. E eu aceitei. Coloquei uma mochila nas costas. Nós fomos... Foi muito bom. Porque eu descobri o meu chamado. Nós acordávamos cinco horas. Corríamos no rio pra tomar banho. Água gelada, gelada. E aí já corríamos pra tomar um chá. Dias de jejum. Esperávamos seis e trinta antes das pessoas virem. Nós já começávamos a consagrar. E eu lembro que o chão, ele tinha pedras. Porque não tinha... Não era todo trabalhado. Mas quando eu ficava de joelho nas pedras. E senti o meu joelho a doer. Porque estávamos aí de joelho a orar. Eu só sei que eu estava tão grata. Porque a minha dor não era física. Eu estava feliz porque eu estava a entender que... Mesmo que o meu corpo estivesse exposto a dores físicas. O meu espírito estava renovado. A minha alma. Então eu dizia, Senhor... Como é sofrer por Ti? É isso? E o que mais? Ele se tornou meu mestre. Cristo começou a me educar. E lembro até hoje. O dia que as pessoas começaram a chegar. Vem um senhor. Eu fui no meu grupo. E o cara ficou possesso. Ele subiu no painel do templo. Como um lagarto. Ele fazia assim. Subia. Foi assim. Aí desceu. Quando ele desceu. Caiu. E aí tentava expulsar. Caía uma. Caía duas. E levantava. E falava. Todo aquele espetáculo que o diabo faz. Quando ele sai é silencioso. Mas na hora de sair é muita... Confusão. É. E eu. Olhar tudo aquilo. O épico foi quando acabou. Toda aquela legião. Toda aquela legião que estava dentro dele. Muito desgastado. Muito cansado. Respirando fundo. Porque ele gritou muito. Voz roca. Mas ele voltou. O senhor fez a obra. Trabalhou. Ficou liberto. Os olhos já não estavam mais dilatados. A pupila já não estava mais dilatada. Ele estava tranquilo. Então ele começou a olhar. E ele avistou a esposa dele de longe. Lhe chamou. A senhora entrou. E entrou com os filhos. Começaram a chorar. Com uma alegria tão grande. As crianças. Dava para ver assim. Eles dizendo. O pai voltou. Sim. Eu olhei para aquilo. Eu disse. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero. Para o resto da vida. É isso que eu vou fazer. Daqui para frente. Eu vou orar pelas pessoas. Vou expulsar demônios. Eu vou pregar. Eu vou abraçar. Eu vou trabalhar na restauração. até que as crianças comecem a gritar. O pai voltou. A mãe voltou. Eu vou correr atrás do cão. Vou infernizar o inferno dele. Mas eu vou fazer isso. Eu descobri o meu chamado. E eu comecei a servir. Nunca mais parei até hoje. A gente tem, inclusive, o Baeta. E a gente queria trazer. O Brasil muito especial. Para essa conversa. Bem-vindo. Querido. O Ruth. Você sabe que você está falando muito. A gente conversa muito sobre as guerras na África. Sim. Sobre a situação precária. Você contou uma vez. Que você comeu a rato. Você passou uma infância muito difícil. Sim. Essa época da guerra que eu vi. Me lembro de uma vez. E eu sempre conto essa cena. Que a minha mãe estava a fazer o jantar. Era uma cabeça de porco. E era muito difícil comer carne. Encontrar alguma coisa. Comer carne. Mas os meus pais nunca nos faltou nada. E o meu pai era agricultor. A minha mãe também. Plantavam couves. Plantavam milho. Gergelia. Arroz. Tudo que era. A primeira coisa que o meu pai fazia. Quando chegávamos numa cidade. E comprar um pedacinho de terra. Para plantar. E ele sempre dizia. A minha família não vai passar fome. Era crente. Era crente. Era crente. Trabalhador. Plantou igrejas. Eu tenho muito orgulho do meu pai. Da minha mãe. E aí o que é que fazia? Um dia chegou a guerra então. Chegou. A minha mãe estava a fazer o jantar. O sino da aldeia tocou. Quando o sino da aldeia toca. Já sabia. Significa que os militares chegaram. E aí então começava tiros de tudo que é canto. E nós tínhamos que fugir. Então me lembro desse dia. Que nós tivemos que sair de casa correr. E fomos para uma. Em Angola nós chamamos de lavra. Chácara. Plantação de milho. Tínhamos que nos esconder aí. Por uma semana. Porque os militares entraram. Na nossa casa. Comiam tudo. Levavam o que sobrava. Desfaziam tudo. Quebravam coisas. Então deixavam tudo quebrado. Então nós tínhamos que esperar. Eles irem embora. Tocar o sino de novo. Para dizer que cessou a guerra. Que as pessoas que estão escondidas no mato. Podem voltar para casa. E nessa semana. Nós tínhamos que nos alimentar de alguma maneira. Então meu irmão Mano Isaías. Ele pegava gafanhotos. Pegava ratos. Aqueles que ficam na lavra mesmo. Nessa plantação. Que comiam milho. E pegava passarinho. Ele tinha uma fisga. Aqui não sei se chamam de que. Aquilo que joga. Como uma funda. Só que não é um estilingue. Ele tinha um estilingue. Tinha uma boa pontaria. Mas era tudo a graça de Deus. Ele jogava uma pedra. O passarinhozinho já caía. E nós comíamos isso. Para nos mantermos firmes. Eu vivi um tempo em Joinville. E lá tem um bolo chamado Nega Maluca. Sim. Nega Maluca. Vocês conhecem. Esse bolo é muito bom. A minha avó fez a vida inteira. Esse bolo é muito bom. E aí às vezes eu via o constrangimento dentro da igreja. Porque eu olhava assim. Ai. Comprei uma. Ruth, você quer uma. Mentira. Você quer uma Nega Maluca? E era o meu bolo preferido. Quando eu via Santa Catarina. Eu já começava a rir. Eu falava. Pode terminar a frase. Já vai trazendo o bolo aqui para mim. Já vai trazendo o bolo. Vai vindo junto. É mesmo Nega Maluca. A Negona aqui que é Nega Maluca. Traz para mim que eu vou comer. Só não estou maluca. Mas a Negona eu quero. Eu quero. Mas as pessoas não sabem como falar. Ainda mais que nós lidamos. Por exemplo. No Brasil tem o movimento negro. Onde nós trabalhamos com o povo que muitas vezes começa a rotular algumas questões. Dizendo isso pode, isso não pode. Nem tudo. Inclusive ali vai um certo cuidado. E aí é onde nós encontramos o denominador comum. Cristo Jesus. Aquele que conecta brancos e negros. Cristo. Um só povo. É na cruz. Um só corpo. Um só propósito. Um só coração. É aí um de casa. É complicado. É muito desafiador. Não é fácil. E olha. A gente hoje assim. Nós aprendemos a lidar com isso. Porque nós tínhamos todo o direito de nos ofender. De dizer que vamos processar. Vocês têm identidade, né? Vocês têm identidade, né? Um monte de coisa. Entende? É o que a gente estava falando. Vocês são referência. Você é a família Doriana. Vocês são inteligentes. Vocês são reconhecidos. Vocês já me chamaram de missionário playboy. Já me chamaram. Falei, filho, playboy. Passei fome. Falei, playboy. Não, negro com alma branca. Tá melhor. É, negro com alma branca. Com alma branca. Você é tão diferente. Você é um negro diferente. Não, não dá uma raiva. Eu como assim com alma branca. Ainda mais mulher, né? Assim, você quebra muito esse conceito de o que é ser submissa. O que é ser a mulher, a coluna, a intercessora do lar, a dona, a representante do lar que cuida, que é mãe, que é pastora. E assim, é uma quebra de conceito? Sim, aí você traz a questão da representação. Da representatividade. Da representatividade. Por que que nós nos sentimos muito confortáveis quando você chega nos Estados Unidos, por exemplo, você só vê gente falando inglês e de repente você descobre que alguém fala português? Por que que te traz conforto na alma? Porque você se encontra, você se acha, se desfaz do sentimento de perdição. Quando eu vejo, uau, é um negro, negros também, ou é um branco, não aplica-se só a negro, é um chinês, é boliviano, ou é japonês, o que que acontece? Vem uma sensação de alívio. Isso. Entendi. Consegues entender? Entendi. Não estou perdido mais, não estou mais perdida. Uau, o sol da justiça está a brilhar aqui. É a minha parte do corpo. Isso, é a minha parte do corpo. Eu estou em casa, eu pertenço. Eu tenho um lugar. Eu tenho uma voz. Eu não te conhecia pessoalmente, né, Manuel? Sim. Mas quando eu vinha se espregando, eu não conhecia, só seguia no Instagram e falava, meu, um dia eu vou ser amigo deles. Porque eu não estou sozinho nesse lugar. Olha o que Deus faz, né? Deus conecta, né? Olha que coisa que... Representatividade. Eu olhava pra ele e dizia, não, um dia eu vou ser amigo deles porque eu não sou o único preto sozinho nesse lugar. E olha, posso confessar meu preconceito agora também? Posso confessar pecados nesse podcast? Não é pra confessar pecados? Vamos. Quando ele me chamou, quando o Baeta me chamou de mana pela primeira vez, não me soou estranho. Mas a primeira vez que eu ouvi a Ju me chamar de mana, foi estranho. Olha. Eu disse que eu ia confessar um pecado. É a Barbie. Vocês conseguem ver? Eu falo que o filho dela é meu. Vocês conseguem ver isso? Eu pego ele no colo. Conseguem ver? Olha o meu preconceito. Ele é implícito. Está aqui dentro de mim. Sim. Por que o Baeta é mais da minha tribo do que a Ju? Por que que pra mim soa confortável o Baeta dizer mana e eu olho exótico? É assim meio, vou me acostumar, mas nossa. Por que que parece coisa de gangue? É. Um contra o outro. Ela me chamar de mana e ele parece que é normal. É nóis. Está autorizado. Me chamar de mana, eu lhe chamar de mana e você... Consegues entender? Não é só você. Não é só você. Não é só você. Sou eu. É por isso que o Baeta é muito assertivo e muito espiritual quando diz é pecado. É uma iniquidade. É pecado. Isso é pecado. Não pode. Se me dá conforto o Baeta me chamar de mana, tem que me dar conforto a Ju me chamar de mana. É aqui, né? Entendes? É muito forte isso. Sim. Porque tem a ver com ferida de alma, né? Ninguém chegou na minha casa pra minha mãe e falou assim, olha, eu vou ajudar os seus filhos. Pelo contrário, seu filho não vai ser ninguém. Vai ser mais um caminhoneiro igual ao seu marido. Seu filho vai ser mais um adulto igual ao seu marido. Sua filha não vai ser ninguém. E hoje, pra glória de Deus, a gente tem faculdade, tem diploma, viajou parte do mundo, fala dois idiomas. A gente conseguiu se levantar. Mas não foi pelo homem, foi por Deus. Porque se dependesse da sociedade, a gente tá rana merda. Então, assim, e isso eu tenho que agradecer muito também a minha igreja. Eu cresci numa igreja chamada Comunidade da Graça. Onde o pastor chegava pra minha mãe e falava assim, Ruth, você tá pensando em alguma coisa? Minha mãe, olha, eu tô sem leite. Eu vou na sua casa. Aí ia com leite, ia com feijão, ia com arroz, ia com tudo de aqui. E ainda é assim, ó, com envelope, você pagar a conta de luz e comprar material das crianças. Então, eu cresci vendo muito isso na igreja. Quando eu fui pra outras denominações... É a igreja ser corpo de Cristo na sociedade, né? Quando eu fui pra outras denominações, não que eu tava guardando uma ajudinha do pastor ou minha família. Pelo contrário. Mas eu não via. Eu só via crítica. Não, mas, peraí. Não, mas, ó, é que eles não têm condições. Já ouviu assim, não, o Tiago tá fedendo. Eu já ouvi dentro da igreja. Não coloca ele pra cantar ou não coloca ele pra falar porque a roupa dele é meio... Aí, não, você não tem outra roupa, não? Não, só tem essa daqui. Ah, então, hoje você não vai poder subir aqui e tal pra cantar. Eu já ouvi isso. Então, não é, às vezes, nem questão de cor. É questão de uma estrutura preconceituosa em pobreza, em cor, em sociedade. Que a igreja precisa avançar. A igreja, eu vejo que a gente tem falado muito sobre os dons do Espírito. A gente tem falado muito sobre a presença do Espírito. Mas a gente não fala da transformação do Espírito. O Espírito me faz uma nova pessoa. Então, se eu sou uma nova pessoa, por que eu não vou tratar o meu irmão de uma forma como o rei me trata? E o nosso rei é manso e humilde. O nosso rei é um carpinteiro. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus deixou uma coroa de ouro, colocou uma coroa de espinho. Então, peraí. Por que eu vou tratar o meu irmão de uma forma diferente, dizendo que o meu tratamento foi igual na cruz? E aí, isso começou a mudar a minha visão, porque é igual a Ruth. Eu estava ensinando ela falar. Meu, na igreja falava, nossa, só branco que prega. Só branca que canta. Só branco tem lugar. Deus só ama os brancos. E aí, eu comecei a cramar a filha dentro de mim. Eu falei, eu não quero ser isso, não. Até falo, pessoal, hoje eu falo, Deus, ele tem uma agenda engraçada, né? Porque hoje eu só trabalho com igreja. Toda vez que eu tentei entrar no mercado de trabalho, eu fui fazer entrevista à mulher. Você é crente? Eu falei, não, então sua missão é outra. Eu falei, não, moço, eu quero trabalhar aqui. Então, por quê? Porque Deus começou a me mostrar, eu não sou isso. E uma das coisas que eu quero muito frisar aqui, é que eu estou falando demais, né? Mas uma coisa que eu quero frisar aqui é para que a nossa geração não venha olhar Deus pela nossa perspectiva, mas elas venham ter experiência com Deus. Porque a minha perspectiva pode ser ainda de dor, entende? Eu ainda tenho uma dor, de verdade mesmo. Eu estava até conversando ali nos bastidores do escarrote, ainda tem algumas dores em relação à igreja que eu preciso tratar no meu coração. Muitas. Mas eu não posso gerar uma geração que vai olhar Deus da minha forma. É a Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Cada um teve uma experiência com Deus. Então, hoje os filhos da Ruth estão sendo criados dentro da igreja, mas eles não têm que ter experiência deles com Deus. Sim. Para finalizar, a gente está caminhando para o final. Eu ficaria aqui cinco horas conversando com vocês. Vocês sabem disso. Vocês me ensinam muito, vocês dois. Vocês quebram muitos paradigmas. A minha história é outra. Outra cultura, outra raça, outra educação. E como é bom ter vocês de referência. E como é bom andar lado a lado com vocês e levar essa representatividade. levar, não a falar, ah não, isso aí é coisa de progressismo. Não. É coisa de corpo de Cristo. E a gente queria muito terminar assim esse episódio. Ruth, a gente já fez essa pergunta para o Tiago. Perguntando quem é a Ruth Catala no secreto. Filha de Deus. Amém. Uma filha. extremamente amada. Que sabe quem é, que sabe qual é a missão e também que sabe qual é o seu destino. Amém. Então, no secreto, a Ruth é uma mulher. Uma pessoa simples e profunda. No secreto, é uma esposa apaixonada pelo seu esposo. É uma mãe e uma voz profética. Amém. Essa é a Ruth no secreto. Amém. E antes de encerrar, Ju, eu só quero agradecer, na verdade, porque quando vocês nos permitem falar, porque uma coisa são vocês falando sobre tudo isso. Lógico. A outra coisa somos nós. Lógico. Isso nos cura. Amém. Isso nos cura. E a igreja precisa falar disso. Sim. Isso nos aproxima. E isso torna irrelevante os motivos que nos separavam ou que querem nos separar. Isso mostra o poder de Deus. E vocês não têm noção de quantas cadeias vão cair com esse conteúdo. Amém. Pessoas que estão a ouvir. Negros, brancos, pardos, de todos os lugares. Isso cura o nosso coração. Nos ouvir. E nós, tanto eu quanto Baeta, não somos a exceção. De onde viemos, tem mais. Muito mais. E eu quero terminar dizendo que eu não quero ser negra de estimação de ninguém. Para justificar ou para esconder o preconceito velado dentro das pessoas e dizer, é, mas tem a Ruth. Não quero. Eu não quero. Assim, não. Porque de onde eu vi, tem mais. Amém. Eu não quero ser a única no meio de mil. Eu quero, por que não quinhentos, seiscentos, por que não quatrocentos, por que não trezentos? Porque de onde eu vi, tem mais. De onde o Baeta veio, tem mais. Muito mais. E nós tomaremos em Cristo Jesus todos os lugares. Não só os que são nossos, mas daqueles filhos de Deus que, não por serem negros ou algo parecido, mas se sentem amordaçados, calados, entristecidos, sejam brancos, inferiorizados. Ou porque estão doentes, ou porque não falam corretamente. Sim. Ou porque não estudaram tanto. Ou porque não sabem ainda o seu dono, tem ainda tanta unção quanto talvez o outro deveria ter. Porque Deus disse pra sermos vós de justiça. Então nós estamos aqui. Vocês estão aqui. Muito obrigada. Amém. Amo vocês. Ah, eu amo demais. Eu quero mais um episódio. Eu tô assim, infelizmente não tem mais tempo. Os meninos precisam fechar o estúdio. Mas eu... Obrigada. Obrigada a Deus. Obrigada por vocês deixarem a gente fazer parte da história de vocês. A gente vive uma contracultura e a gente não vive pelo que vê, mas pelo que crê. Amém. A gente, nos nossos momentos de sofrimento, de tribulação, a gente sempre lembra, não, o menor é o maior, os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados. Mas escutar histórias como a de vocês me faz ver o poder do verdadeiro evangelho. Isso. Que a graça dele esteja sobre nós. Amém. E mais uma vez, obrigada. Amém. Amém. Nós queríamos brevemente encerrar com uma oração. Um minuto, se puder, por favor. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo. Amém. E que dessas ondas sonoras possa ecoar uma voz. Assim como disse Luther King, nós também temos um sonho. Que essa mesa e esse conteúdo que se espalha aqui, possa entrar onde talvez nunca nem imaginaríamos que poderíamos chegar. Que pessoas sejam despertadas para o seu propósito. Que esse podcast cresça tanto e que os testemunhos possam despovoar o inferno e povoar o céu. Amém. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Finaliza aí. Nossa, eu estou perdida. A gente está perdendo. Possa sendo mal aqui. E chegou a fim mais um podcast muito, muito especial. Na verdade, eu estou um pouco desestruturada. Eu quero pedir para vocês curtirem as nossas plataformas, a nossa página, dar o seu like, sininho e tudo isso. Porque a gente precisa de vocês. Compartilha. Compartilha. Se vocês gostam e que vocês respeitam esse conteúdo, é um favor que vocês fazem para a causa de vocês mesmo. Que é uma causa única, igual a gente colocou aqui nessa mesa. Então, a gente conta muito com a colaboração de todos. Porque tem um propósito nessa mesa. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Até logo. Até. Gente, eu ficaria mais dez horas aqui. Sério. Eu estou derretida. Vamos, mana. Vai. 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 E aí